Então eu gostaria que você já abrisse a sua Bíblia, por favor, no primeiro versículo de Mateus, capítulo 22, versículo 37. Deus é bom. Acabamos de sair de uma série de mensagens onde fomos muito envolvidos, tanto quanto na quinta-feira, quanto de domingo, falando sobre amar e servir. Esse é o nosso propósito de 2020 e nós cremos que nessa série Louco Amor, você vai entender e compreender a proposta do nosso coração. O que a palavra do Senhor diz em Mateus 22, 37 ao 39? Perguntaram a Jesus, qual é o maior mandamento da lei? Aí ele respondeu o amor e veja o que está escrito aí, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, olha só, é semelhante a ele. Qual é o segundo? Ame o seu próximo como a si mesmo. Pai de amor, nós estamos aqui diante do Senhor e nós queremos, Senhor Jesus, pedir que esta palavra venha de encontro, Senhor, ao nosso coração. Pai, que nós possamos ser abençoados por esta mensagem. Não porque eu estou ministrando, mas porque o Senhor tem direcionado as nossas vidas. E eu quero, Senhor Jesus, clamar a ti, Pai, para que nós possamos viver todos os planos do Senhor. Assim eu oro, assim eu te peço, em o nome do Senhor Jesus, digam amém. A minha pergunta aqui nesta manhã, e eu quero que você raciocine comigo hoje, cada vez que eu fizer assim, ó, para você, pedindo para você que você abra a sua mente, para que você possa raciocinar. Há uma pergunta, vai ser direcionada algumas vezes para você, e você vai poder responder para o teu próprio coração. E a primeira pergunta que eu quero passar para você, como vai o seu relacionamento com Deus? Começamos por esta pergunta, só você que pode responder como está o teu relacionamento real com Deus. Está distante? Está rotineiro? Religioso demais? Fica aí a pergunta para você pensar. Só você que pode avaliar se você está distante, se você está vivendo um relacionamento com Deus, rotineiro. Sabe aquela rotina? O comum da vida? Ou se você está vivendo o religioso? E a outra pergunta que eu quero, a afirmação sobre esta passagem, desta mensagem, eu quero que você saiba que nesse tempo da série Louco Amor, nós queremos reacender dentro do teu coração a paixão pelo nosso Deus. A paixão pelo nosso Senhor Jesus. Porque no meio de uma jornada, quem é casado aqui, levanta a mão. Ok. Somos nós casados. Eu sou casada há 25 anos. Tem casamentos aqui já de quanto tempo? Quanto tempo de casar? Tem mais gente casada que eu aqui, em tempos de idade? Está quanto tempo, Fran, casado? 27, né? Não sei, Sônia, vai chegar a 30. Eu vou dizer, chega o momento da rotina, não chega não? E aí eu pergunto para você, como é que você lida diante do seu amor, com o seu casamento, dentro de uma rotina? Aí, tem a outra afirmação que eu quero passar para você, que dentro desta série de mensagens Louco Amor, de mês de fevereiro, nós vamos viver o tempo de viver este Louco Amor. Então, se prepare, porque talvez você vai ouvir coisas que você não quer ouvir. Porém, é necessário ouvir. Por isso, eu digo a você que eu não estou baseada somente na minha palavra. Estou baseada naquilo que a palavra de Deus diz. E aí, quem disse para mim, para você, que o maior mandamento é o amor, gente? Hein, gente? Quem falou? Não, não, quem falou, gente? Jesus. Jesus, ele disse que o maior mandamento é o amor. Amar a Deus. Sobre o quê? Sobre todas as coisas. Amar com o quê? Com o teu coração. Tem uma versão que diz, com toda o quê? A sua força. Precisa ter força para amar, gente. Com todo o seu entendimento. Então, nós vamos entender muito nesta questão da série, dessa Louco Amor, que seremos desafiados. Quem gosta de ser desafiado aqui, levanta a mão. Hein, gente? É mesmo? Ó, pastor, aí o único que levantou a mão para dizer assim, eu gosto de ser desafiado. Né? Confrontado. Quem gosta de ser confrontado aqui, gente? É gostoso de ser confrontado, gente? Não. Porém, eu sei que o nosso Deus vai fazer isso conosco, mas é para o nosso crescimento. O que mais ansiamos também, dentro desta série, é que você venha a desejar mais e mais amar a Jesus e também aquele que está do teu lado. Você já olhou para aquele que está do teu lado hoje e falou assim, oi, bom dia? Ou você só deu bom dia para aquele que veio com você? Porque é fácil, né? Quem vem comigo, está certo. Né? Mas será que você pode olhar para o seu querido que está do teu lado aí, atrás de você, dar oi, tudo bem? Cumprimentar o seu próximo. Né? Ai, pastor, eu sou tímida. Né? Oi, oi, né? Aí, de repente, no meio de uma conversa como essa, você começa a dizer assim, vamos tomar um café lá em casa? Né? Vamos almoçar lá em casa? Daqui a pouco, né? Você vai ter o almoço aí e, de repente, você pode fazer, quer almoçar comigo? Eu pago a sua conta. Mas, mas eu creio que esta série vai te ensinar e a minha ensinar que nós vamos viver tudo isso. Estamos vivendo também o status quo, né? Que são aquelas normas naturais que nós recebemos dia a dia de uma vida cristã. E estar nessa posição de zona de conforto é uma complicação para nós. Porque, quando você está no status quo, ou até mesmo diante desta chamada de vida cristã, muitas vezes, pode ser para mim e para você um grande desastre. E aí, diante desta realidade, eu estava lendo Atos, capítulo 11, versículo 26. Se você tem a sua Bíblia aberta, aí você mantém ela aberta, porque eu quero que você aprenda comigo. Olha só, é muito curioso o fato de Atos, capítulo 11, 26. Olha só o que diz lá em Atos. Em Antioquia, coloca aí por mim, por favor. Os discípulos foram, se estiver aí, né? Os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Está aí escrito na tua Bíblia? Atos, capítulo 11, versículo 26. Foi pela primeira vez lá em Antioquia, que os cristãos foram chamados pela primeira vez de cristãos. O que é ser cristão, gente? Sem medo de errar. Hein? Cópia de Cristo. Ser o que, gente? Também o que? Ser guidor de Cristo. Quando você fala assim, eu sou cristão, você está dizendo assim, eu sigo quem? Eu sigo a Cristo. E dentro dessa realidade, o que era comum em Antioquia, era esses seguidores de Cristo seguindo a ação de Jesus e aquilo que Jesus tinha deixado na terra como um grande ensinamento. Jesus já tinha sido assunto ao céu, já foi para o Pai. E aí ele fala que derramou ali o Espírito Santo. Fala não, foi derramado o Espírito Santo sobre a igreja do Senhor. E o Espírito Santo está conosco aqui, continua conosco aqui, o Espírito de Cristo aqui, no meio de nós, dando continuidade. Olha, nós estamos falando de Antioquia lá em Atos. Olha quanto tempo, nós estamos em 2020, gente. Isso mais de dois mil anos atrás. E aí nós estamos dando continuidade no ensinamento de Jesus. Aí, aprendendo sobre esta questão desses homens, não foram os cristãos que inventaram o nome, você é cristão. O que fez com que aquelas pessoas de Antioquia fossem chamadas, designadas a ser cristão, é porque eles viram uma ação de Cristo na vida daquelas pessoas. E aí denominou, poxa, você parece tanto com ele, que você parece um pequeno Cristo andando por aí. Por isso, eu e você precisamos entender que hoje eu e você somos pequenos cristos. Andando por aí, porque ser Cristo não, pequenos cristos, sabe, imitadores dele. Ser de meus imitadores, Paulo disse, como eu sou de quê? De Cristo, imitar a Jesus, fazer o que ele faz. Essa é a nossa vocação, essa é a nossa ação. Eles não se identificavam naquela época pela naturalidade. Naquela época da Antioquia, do povo da Antioquia, eles não eram reconhecidos pela cultura. Tinha idiomas hebraico, tinha o grego, tinha a linguagem aramaica, tinha ali judeus, gentios, tudo reunidos. Mas eles eram reconhecidos só por um papel, eles seguem a Cristo. Aí onde fica a minha pergunta a você. Uma das coisas que eu pergunto hoje aqui, será que eu e você estamos sendo reconhecidos pela comunidade, ou onde você estiver, como o seguidor de Jesus? Aquele que é cópia de Jesus? O amor de Cristo, eu percebo, ele ultrapassa todas as fronteiras e une todas as pessoas. Eu vou dizer para você mais uma vez, ultrapassa fronteiras e também une pessoas. O que nós estamos fazendo aqui hoje, gente? Unidos por quem? Por quem, gente? Pela Renata? Pela Zélia? Também. Porque quando você entende que o amor ao próximo é ser unido a ele em Cristo, aí sim, você tem essa realidade de ter Jesus e também ter o próximo comigo aqui. Nós somos um em quem, gente? Em Cristo. Não diz aquela canção? Somos o quê? Corpo. Assim o quê? Bem o quê? Bem ajustado. Aí falam assim, total, ó gente, total, né? Totalmente ligados. Aí dizem, unidos. Vivendo o quê? Será que é realmente tudo isso? Eu deixo a pergunta para você. Porque só você e eu podemos avaliar se realmente vivemos este amor que a palavra do Senhor diz. Não aquilo que eu acho. Não aquilo que eu penso. Nem sempre aquilo que eu penso, aquilo que eu acho é a realidade. Eu e você precisamos entender que nós vamos ser ensinados nessa série de mensagens Louco Amor. É entender esse louco amor de Cristo. A vida para a qual Jesus nos chama é completa loucura aos olhos do mundo. Quantos concordam aqui comigo quando o mundo fala assim? Isso é loucura. Quando você vai falar, eu sou de Cristo e faço assim, faço assado, perdoa aquele que me feriu, aquele que me traiu, aquele que me machucou, aquele lá, 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 lá. Aí, o que a pessoa lá de fora fala? Quando nós tratamos da palavra louco, no dicionário, o que você tem como louco? O que significa louco para você? Hein, gente? Manda aí. Participa comigo aqui. O que é ser um louco? É uma pessoa o quê? Tem mais. O que ela é? Ela tem distúrbio de alteração mental. É isso que o dicionário diz sobre louco. E eu estou fazendo uma proposta dizendo para você que nós vamos viver o louco a o quê? Amor. Você sabe o que o dicionário diz sobre também o louco no significado também do lado bom da coisa? Pelo menos tem um lado bom. É que eu e você somos perdidos de amor. Cheio de paixão. Outro significado de loucura significa alegria extravagante. Então, o que é amor? Por favor, o que é amor, gente? O que é amor? Vai, gente. Lembra da paixão. Pensa no seu marido. O que é amor? Pensa no seu filho. O que é amor? Gente, amor é dedicação extrema. Hein? Quem se dedica extremamente pela família aqui? Levanta a mão. Dedicação extrema. Olha só, amor também significa carinho. Significa também o quê? Zelo. E também significa sentimento profundo. Aí, agora eu entro. Como que podemos dizer que nosso Deus é louco? Nosso Deus é insano? Hein, gente? Hein? Deus é insano? Deus tem um problema sério mental que vem. Hein, gente? O que você acha a respeito disso? Eu estou instigando você a pensar. Se louco significa perdido de amor e paixão. Se louco é ter uma alteração mental. Eu digo a você que eu acho. Deus não é louco. Ele tem muita sensatez. Mas ele usa desse sentimento da loucura para derramar sobre nós um amor tal que entrega o seu filho de tal maneira. E esse tal maneira, para mim, é loucura. Eu morreria pelo Matheus e pela Narva. E pelo Edivaldo. Pela minha mãe. Pela Raquel. Morreria. Meu sangue está fácil, né? Não está fácil, gente? Hein? Se alguém entra lá, assalta você. Já teve a sensação de assalto? Quem já foi assaltado aqui sabe do que é isso. Uma vez eu fui assaltada e de volta com a arma na cabeça. E eu dentro do carro sendo assaltada, tentando proteger a sua. Olha eu. E ele dizendo assim, Renata, sai do carro, sai do carro. E a minha reação era só dar risada, porque na hora do meu nervoso eu dou risada. E os caras com a arma na cabeça, levando o carro. E eu assim, moço, por favor, me entrega a minha bolsa. Aí, o que tinha na minha bolsa? Todos os meus documentos e toda a oferta da noite, porque o tesoureiro não estava no culto. E a minha preocupação era que aquele dinheiro que não era meu, que era do Senhor, ele estava ali. Aí eu disse, moço, dá a minha bolsa. Ele disse assim, não, moço. Moço, o que você está fazendo? Eu estou fazendo o meu trabalho. Quase que eu falei, do diabo mesmo, né? E levou tudo. Só que depois o Senhor foi lá e devolveu o carro, devolveu tudo, não devolveu o dinheiro. Isso não. Mas a carteira sim, acharam minha bolsa jogada em algum lugar e foi tudo que encontrado por crente, gente. O carro foi encontrado por crente. Foi tudo por crente. Olha que coisa boa. Porém, eu digo a você, dentro desse sentimento que eu estou falando para você, a loucura do amor de Deus para comigo com você é tão real, é tão viva, que eu acho que você deveria dar um glória a Deus, mas dá aquele. Que você é tão amado, mas tão amado. Merecia esse amor, gente? Então, o que eu quero passar para você neste lugar, acreditar em Deus é bom e politicamente correto, mas amá-lo é de uma forma completamente difícil para nós. E aí eu digo a você que nesse cenário que nós estamos aqui, hoje, tem muita gente sofrendo com esse sentimento de como amar a Deus. Como ser cristão de verdade? E dentro desse sentimento eu digo que amar, fazer doações para as pessoas é bênção, gente? É bacana? É generoso, não é? Doar para as pessoas alimento não é legal? Não é legal roupa? Não é legal você fazer as coisas boas? Agora eu pergunto para você, e sacrifício? Segura aí, por favor. e sacrifício? Sacrificar-se ao próprio conforto e bem-estar. É gostoso, gente? Doar roupa não é bom, gente? Dar dinheiro para aquele que te pediu na hora não é legal, gente? Agora, sacrificar-se para o outro e sair da zona de conforto é legal, gente? Para que isso aconteça eu tenho que ter muito o que, gente? Amor. E aí entra o sentimento deste mundo que diz assim é maluquice. Estão aqui conosco duas visitas muito especiais aqui que é a Heloísa e também a Sandra que são aqui da assistente social que trabalham lá em Guarulhos para a prefeitura e nós estamos aqui tratando de assuntos referentes aos projetos que vamos ter dentro da MVPM porque nós entendemos que corpo, alma e espírito precisam estar totalmente ligados e cuidados. Cuidamos do espírito mas esquecemos de cuidar também do corpo e também o que é da alma. A alma a gente cuida aqui mas às vezes a necessidade é muito maior e eu quero te convidar nesse ano de 2020 a sonhar junto conosco neste projeto. Eu e você vamos fazer a diferença nessa comunidade. Nós somos abençoados aqui dentro nós temos sido enriquecidos demais quantos estão gordinhos aqui cheios de palavra boa, gente? Hein, gente? É, o estômago está bom, né, gente? É, a barriguinha está cheia, né? Agora nós queremos que você pegue tudo isso junto conosco e venha fazer toda a diferença porque o Jesus que eu conheço ele amou e ele também serviu. E ali entra o primeiro tópico dessa mensagem onde eu quero tratar com você que é o primeiro propósito dessa mensagem ler a Bíblia tem aí uma pergunta pra você frequentar a igreja e evitar grandes pecados seriam esses sinais de um amor apaixonado por Deus? olha só quantos de vocês já leram o Novo Testamento inteiro? ok a pergunta é é fácil compreender o Novo Testamento? você que ainda não leu ou pegou algum versículo de lá você conseguiu compreender algumas coisas? algumas sim outras não dentro desse linha de meu pensamento eu vejo que o Espírito Santo foi me ensinando que por nós não conseguimos entender o que a palavra de Deus diz nós vamos nos afastando daquilo que é importante daquilo que deveria ser a gente se afasta ficamos longe de tudo quanto Deus deseja para nós e aí nós deixamos de nos desenvolver deixa eu contar um pouquinho a minha história porque desde a minha infância eu fui muito envolvida dentro da igreja então eu não sei o que é viver lá no mundo lá fora então você que foi do sambão você que foi da época da época da mãe era o que mãe? era danceteria? o que era mãe? hoje é balada era o que? discoteca? é discoteca papai falava que ele tinha uma boca de sino daquelas dancinhas bonitas cabelo comprido era assim o esquema hoje é balada então assim eu fui muito ensinada pelos meus pais desde o tempo que eu nasci até porque quando eu estava no vento da minha mãe Deus tinha dito que eu era uma menina na época que nem existia ultrassom eu já estou indo para 45 anos e não tinha ultrassom naquela época e mamãe soube que aquilo que estava dentro dela era eu mesmo que ia cantar que ia gravar disco na época olha como que Deus sai gente contou tudo para ela né mamãe e aí essa é a realidade hoje que eu estou aqui então aqui eu digo para você papai e mamãe sempre me ensinaram que drogas não era bom mamãe sempre nos ensinou e papai e a igreja nos ensinou que sexo fora do casamento ilicitamente não convém aprendemos também que nós não deveríamos beber bebida alcoólica por que de tudo isso pastora? porque você vai proteger seu corpo você vai proteger de todos os problemas quem vive com aqueles que tem dependência química sabe do que eu estou falando as pessoas que tem famílias com problemas sexuais com a prostituição sabe do que eu estou falando enfim eu fui ensinada dentro da igreja a lutar contra os desejos para agradar a Deus quem já foi ensinado alguma vez na vida que você precisa entregar a sua vida ao Senhor e abrir mão do seu desejo de pecado nós ouvimos isso culto o que? a culto você entra e sai da igreja e ouve sobre isso o cristianismo sempre foi muito simples você que está aqui pela primeira vez ouvindo a palavra sempre foi muito simples para nós era esse sentimento lute contra seus desejos para o que? agradar quem? a Deus então quando eu cometia os meus delitos eu confesso os meus pecados mas não vou contar os pecados quando eu cometia os meus delitos porque eu acho que você também já cometeu um né gente e se você disser para mim que não tem pecado pecou de novo ah eu não tenho pecado pecou de novo peca de novo todos nós nascemos no pecado e nós somos o que? pecadores então quando eu pecava cometia um grande erro grave erro a culpa vinha e descia e aí minha filha para consertar minha comunhão com Deus ela era hein? Deus está falando com alguém aqui? não precisa porque eu sei que quando nós agimos errado a culpa vem dentro do nosso coração os ensinamentos que eu recebi na igreja nunca estiveram errados porém incompletos e aí onde eu quero deixar para você o que era o incompleto nós falávamos sobre ser crente abrir mão do pecado e como nós falamos hoje mas nós nos esquecemos que tem mais ainda do que isso nós não só devemos ter a vida com Deus e a intimidade com Deus e dizer não para o pecado como a palavra do Deus ensina mas de você viver o caminho da generosidade o caminho do bom samaritano o caminho de servir aquele que está do teu lado de forma de amor loucura extrema extravagante aí eu digo para você é gostoso isso gente é fácil isso para nós não é então uma coisa que o Espírito Santo foi me direcionando através disso meu coração foi mudando de um ano e pouco para cá quando nós vamos ter que decidir a mudança de local de igreja manter a igreja e fazer o que com a igreja porque uma das coisas que mais me incomodava e conversava confessando os meus sentimentos aos meus amigos líderes hoje eu posso dizer a você que o que mais me incomoda é uma igreja não sendo relevante no bairro uma igreja não sendo relevante na comunidade uma igreja não sendo relevante ao próximo nós somos abençoados aqui dentro nós fazemos coisas belas aqui dentro mas nós precisamos mais pastora nós fazemos social aqui e fazemos isso que eu estou fazendo aqui com você essa administração essa palavra essa sei lá essa palestra como você queira entender está trazendo um conhecimento a você um pouquinho a mais para que você possa refletir o que eu quero que você saia nesta manhã deste lugar é refletindo a condição real que nós aqui dentro dessa comunidade MVPM e você que está indo lá para a sua casa daqui a pouco o que você tem feito diante da sua comunidade diante porque é bonito isso aqui gente ouvir a palavra gostoso né gente quem quer ganhar aqui um carro gente levanta a mão quem quer uma casa própria quem quer dinheiro aí você sai daqui eita vai ser uma semana de prosperidade eu quero dizer para você essa igreja crê em prosperidade mas prosperidade não é dinheiro prosperidade é propósito e quando você olha eu sinto a presença de Deus aqui e quando você sente e tem a prosperidade no teu coração tudo aquilo que você coloca como plano vem resposta então eu digo para você onde não há planos não haverá resposta agora hoje começa uma reunião aqui nessa sala com os nossos queridos irmãos membros aqui que já esteve aqui Frank esteve aqui comigo Vitor com as assistentes social onde nós estamos colocando um plano em ação que vamos começar para que a resposta venha e logo logo você vai ser aqui de fato ó aqui de fato sendo reconhecido na rua Erval como uma igreja que representa Jesus na terra como uma igreja que representa Jesus na terra porque uma das coisas que eu quero te encorajar neste lugar aqui o evangelho autêntico sabe qual que é gente coloca aí por favor meu amor é render-se totalmente a Deus é negar-se a si mesmo é tomar a sua cruz é seguir é amá-lo loucamente sabe também o que é o evangelho autêntico é chegarmos ao extremo deste amor para com as pessoas olha só eu acredito que Deus queira que sejamos conhecidos por nosso o que tá aí generosidade a nossa capacidade do que gente de doar o que de doar o que gente porque é fácil chegar dentro de uma igreja e dizer assim eu sou doador eu dou dízimo eu dou oferta a igreja está aberta então deixa aí a pastora Renata e a sua equipe fazer o trabalho não, não, não começa de mim de você da porta do fundo da frente de trás todos nós vamos viver esse tempo a igreja já vive gente essa igreja já faz um belo trabalho aqui dentro faz e faz já temos projetos de ação social fazemos damos assistência a todos aqueles que precisam só que eu digo pra você nós precisamos ser mais doadores e amar a Deus neste ano é o que gente amar a Deus amar quem as pessoas e também quem servir quem a doação muitas vezes não é fácil pra nós mas uma coisa eu creio gente que o Espírito Santo de Deus está aqui trabalhando em nosso coração sabe que uma coisa que eu às vezes precisamos eu e você viver o verdadeiro voltar ao primeiro amor você sabe que um dia agora eu confesso o meu um dia eu já me senti perdida dentro da igreja quem nunca cantando e adorando ao Senhor mas me sentindo o que perdida dentro da igreja e não está cheio de gente assim e aí um dia eu fui fazer um vocal num estúdio e aí naquele dia um dos nossos o pessoal da nossa equipe nós íamos viajar pra Belo Horizonte fazer um trabalho pra uma cantora mas antes a equipe ia ir pra um culto aí eu crente ó gente crente filha de pastor ok dando dízimo e oferta casada com mãe mãe de filhos me sentindo perdida na igreja aí eu fui pro culto lá a minha proposta não era cultuar embora eu era crente a religiosa que estava lá dentro da igreja quem nunca aí quando o pastor termina de pregar e pergunta tem alguém aqui que quer receber Jesus sabe quem estava lá na primeira fila eu eu estava lá na primeira fila recebendo a Jesus de novo dentro da minha alma sabe o que é viver uma vida de rotina espiritual coloca a roupinha de crente a biblinha de crente a veste de crente a linguagem de crente sai de casa praguejando rebentando com tudo em casa quando chega na porta da igreja o que você faz? a paz xinga ofende não perdoa ô gente eu vou falar pra você olha só aí você chega aqui e fala a paz eu digo a você o Espírito Santo de Deus está aqui pra dizer talvez hoje aqui eu e você vamos voltar novamente a aceitar a Jesus deste lugar porque por vezes nós nos perdemos diante desta jornada rotineira religiosa demais e diante dessa realidade no segundo ponto dessa mensagem é Deus me ama quem se sente amado aqui? olha só e que amor é esse? um versículo básico que você já ouviu a vida toda porque Deus amou o mundo aí de de tal maneira é tal tão tal que ninguém sabe explicar que tal é esse é essa loucura que nós não conseguimos compreender e a maioria de nós em maior ou menor grau encontra certa dificuldade para entender e acreditar ou aceitar o amor absoluto e ilimitado do nosso Deus eu não consigo entender gente você consegue entender? você consegue compreender que amor é esse? que olhando para as minhas misérias e quem eu sou? ei o crente ou até você que não seja mas que ouve falar do amor de Deus aí olha para você mesmo e veja você e eu temos a condição de estarmos aqui? temos a condição mesmo de ser chamados filhos de Deus? olha só mas porque nós cremos no amor ilimitado de Deus nós somos alcançados por esta graça porque Deus amou não o mundo planeta terra coisas local o Senhor amou o mundo amou a mim amou a você será que você pode dizer a você mesmo ele me ama mas gente pelo amor do Pai tenta ter consciência Deus te ama Deus me ama Deus nos ama e o seu amor é tal as razões porque não recebemos e não vemos o amor divino ou não confiamos nele variam de pessoa para pessoa mas todos nós perdemos alguma coisa com isso então varia aí dentro dessa realidade uma coisa que o Espírito Santo foi falando comigo e estudando ontem fui terminar essa ministração orando por você em torno de 3 horas da manhã e o amor do Senhor me constrangeu mais uma vez e aí o Edivaldo me encontra no quarto eu em pranto ele querendo dormir e eu olhando e dizendo Senhor que amor é esse que eu não consigo entender que eu não consigo compreender como que eu vou transmitir essa palavra ao coração desta igreja aí o Espírito Santo foi direcionando meu coração a paternidade não resolvida é um dos motivos de um mau relacionamento com Deus Pai você que tem um problema com a paternidade que você não teve aquele relacionamento bom com seu pai você que não teve aquele aquela aproximação as suas emoções não foram tratadas com amor com carinho com atitudes com gestos de afeição é natural que isso vai gerar um impacto no seu relacionamento com Deus e é por isso que muitas pessoas não conseguem entender o amor do Senhor é por isso que muitas vezes as pessoas não conseguem ser afetado pelo amor do Senhor você está dentro da igreja você vem para a igreja você adora o Senhor mas as vezes a mensagem entra e sai por aqui porque não desce porque quando nós falamos de um pai e você não tem referência de um pai nessa terra eu tenho eu tive a referência de um pai um pai que sempre estava ali ensinando a amar a Deus e meu pai era loucamente apaixonado por Deus tão louco que por vezes ele enfrentou praças públicas cidades cidades inteiras pra pregar o evangelho contra o catolicismo romano e quando ele entrava nessas cidades na praça diante de uma igreja católica dizendo sobre os erros do catolicismo existiam pessoas com arma na mão ponto pra matá-lo e isso nós vimos muitas vezes guerras contra a vida dele isso não é loucura não é um amor extremo por vezes ir para uma viagem e a família não saber se ia voltar diante de uma palavra dessa só que quando ele faleceu no dia da sua morte no dia do culto que vocês viram muitas pessoas passando por lá a madrugada inteira você vendo pela nação brasileira a resposta do povo com relação a dor da morte do meu pai ali eu vi que aquele amor foi tão extremo que hoje nós temos aí um legado de pastores presidentes de ministérios cuidando e salvando pessoas através de uma pessoa que resolveu dar a sua vida pela obra do senhor e quando ele sofreu o acidente ele estava vindo pelo caminho feliz da vida trazendo o que? alimentos roupas para aqueles que estavam lá na clínica e vindo na felicidade porém ficou no meio do caminho para nós mas já está na glória com o senhor e no dia que a igreja do senhor for arrebatada e no momento que o galardão foi entregue ali o senhor vai dizer foste fiel no pouco sobre o muito eu vou te colocar veja aquilo que você fez e o legado que você deixou a minha pergunta é nesta noite nesta manhã o seu amor é tão extremo assim a ponto de querer deixar um legado aqui nesta terra espírito santo de Deus está aqui neste lugar para dizer eu te amo e eu sei que se você me ama você vai entender aquilo e só fui entender mesmo com toda a experiência dos meus pais me incentivando a adorar mesmo com tudo isso mesmo com tudo isso eu só fui entender o que é amor de Deus quando eu tive os meus filhos tem uma foto das minhas crianças aí por favor eu fui entender o que é amor quando eu fiquei grávida e aí caiu na minha consciência os pecados cometidos que fiz para minha mãe e para o meu pai quem nunca respondeu pai e mãe quem nunca respondeu a mãe quem nunca deixou de abraçar quando deveria abraçar quem nunca aí eu me lembro da minha consciência quando grávida aí eu disse lascou agora eu vou ouvir lembrei da minha mãe quando você for mãe você vai entender o que nós estamos fazendo quem já ouviu isso na vida quando você tiver filho você vai e é de fato e aí são os nossos bebês e eu me lembro que quando eu fui levar o Matheus para apresentá-lo a Nárima eu não consegui trazer porque da Nárima está lá no porta-retrato mas essa é a primeira roupa do Matheus que a minha mãe comprou para que ele fosse apresentado diante da igreja está guardado porque quando ele casar vai ser colocado num quadro como foi o da Nárima e eu lembro disso tem muito amor aqui gente Matheus já está com 20 anos não cabe aqui ele está um rapagão não está aqui mas uma coisa que é importante hoje ele não está porque a família que é a sogra e o sogro está com problemas de saúde e ele está ali cuidando mas uma coisa que fui vendo é que este amor pelos meus filhos é tão maravilhoso chega até a doer quem é mãe e pai aqui pode dizer isso chega até a doer você não daria a vida pelo seu filho hein gente hein gente você não chora não sofre não a coisa quando alguém faz alguma coisa para o seu filho dá vontade de arrebentar hein gente agora eu digo para você e quando Jesus estava lá na cruz e quando ele estava lá pendurado na cruz e naquele momento que ele estava pendurado na cruz ferido machucado torturado exposto nu o que você acha que Deus pensou ali hein gente sabe quando ele disse assim Senhor perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo isso é o amor de tal maneira e sabe porque que Jesus e Deus vira as costas porque o Senhor Jesus disse assim pai porque me abam não é que Deus o abandonou Deus só vira as costas para não ver o que a humanidade estava fazendo com o filho dele ali porque se ele olhasse mais um pouquinho ele ia descer e resolver a questão mas aí entra a minha palavra neste lugar ele vira as costas para dizer assim eu abro mão dele e viro as costas para dizer a você Renata para dizer a você Nancy para dizer a você que está aqui o quanto eu amo você você consegue entender este amor você consegue compreender a verdade deste sentimento do seu coração e já estou indo para o final desta mensagem dizendo a você que o amor e o desejo é a combinação perfeita para você se achegar a Deus e quando nós amamos Deus nós o buscamos de todo o nosso coração veja que está escrito em Jeremias capítulo 29 olha só buscar-me-eis oi? e me achareis hein? quando me buscares de que? de todo o vosso o que? coração o que que é buscar gente? é ter desejo eu só busco alguma coisa quando eu o que? hein gente? o que eu dê? ou seja e diante dessa realidade Jesus não ordenou a nós termos uma vida diária com ele não gente a única ordenança que vemos de uma obrigação minha e tua que Jesus deixou como mandamento é o seguinte amarás o seu Deus de todo o teu coração de toda a tua força de toda a tua alma de todo o teu entendimento e a ame o que? o próximo como? agora o resultado de tudo isso vem oração vem intimidade com Deus vem jejum vem uma vida de negar-se a si mesmo então eu quero encorajar a você neste lugar para entender que nós precisamos sair da superficialidade e precisamos entrar na profundidade profundidade de Deus e dentro desse caminhar não seremos reconhecidos de verdade se o Espírito Santo de Deus não colocar em mim e você a realidade do nosso verdadeiro estado e qual é o meu e o teu estado neste lugar o Senhor para que a gente possa ir para casa seguinte lá em Efésios dois dias olha só nós somos criados para fazermos o que? boas obras as quais Deus preparou antes para que nós a praticarmos antes de tudo gente uma das coisas mais lindas que eu vejo que antes de eu e você existia Deus sempre foi Deus e antes do mundo existir você já existia no coração de Deus ei eu quero dizer algo para você antes de você existir olha só uma das coisas belas que eu vejo aqui só para a gente ir para casa porque eu quero terminar essa mensagem olha só pai que é pai conhece o íntimo de quem ele gerou e veja lá o que ele falou com Jeremias 1, 4 e 5 assim veio mim a palavra de quem? do Senhor dizendo antes que eu te formasse no ventre ei antes de você chegar lá no ventre da Renata da Nancy eu te conhecia eu estava onde gente? na mente do Senhor e antes que saísse da madre da mamãe o Senhor me santificou e as nações te dei por profeta e é isso que eu e você nesta manhã precisamos entender o Senhor nos fez para sermos profetas nesta nação será que você pode ficar sobre os seus pés por favor? será que você pode entender aquilo que o Espírito Santo está dizendo para você pastora eu estou em falha está mesmo eu também estou em falha porém eu quero que você olhe bem para mim aqui para que você possa para casa se você errou como eu também já errei muitas vezes se você falhou e tem falhado na sua conduta espiritual e é possível que tem aqui no nosso meio pessoas nessa condição eu quero dizer para você que há chance e há esperança para nós Deus não gera expectativa em mim e você na perfeição não existe ninguém perfeito aqui gente não existe o super crente aqui gente mas existe aquele que valoriza o sacrifício de Jesus na cruz e uma das coisas que eu aprendo neste lugar é que o Espírito Santo está aqui para dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus sendo justificados o que? gratuitamente pela sua graça ei você tem justificativa gratuita ei você perdeu de dar glória não é pelos meus atos não é pelas minhas ações vai acontecer muita coisa aqui mas isso não salva ah eu faço coisa boa então eu sou uma pessoa boa olha que a palavra do Senhor diz olha só a gente para a gente entender Jesus afirmou não sou eu que afirma aqui não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus então se você acha que o fato de você não bater em ninguém porque você é bom porque você não dá um murro em alguém porque você é bom ou porque você dá o dinheirinho para quem está lá na esquina porque você é bom e você merece o céu ah ah não são pelas obras é pela fé e pela graça em Jesus o salário do pecado é o que gente? e eu quero dizer para você que só estamos aqui por causa de uma coisa misericórdia e essa é a nossa esperança hoje aqui neste lugar eu quero que você curva a sua cabeça um minuto você com Deus coloque essa canção digno é o Senhor eu não te conheço eu conheço você aqui dentro deste culto e aí eu vou dizer para você não tenho muito tempo para bater um papo com você a não ser que você me procure via grupo whatsapp mas o Senhor te conhece e Ele conhece o teu coração como é que está o teu relacionamento com Deus como está a sua vida com o Senhor rotineira religiosa sacrifício de amor que me comprou ungido ungido o Senhor digno é o Senhor o Senhor sobre o trono mensais o soberano que me adorou vou sempre te adorar você pode dizer relevo minhas mãos ao Cristo que venceu você pode dizer cordeiro de Deus morreu mas o que aconteceu querido o que aconteceu com Ele mas ressuscitou digno é o Senhor olha só a pergunta aqui de cabeças curvadas e olhos fechados crente ou não crente pastor ou não pastor obreiro ou não obreiro quem reconhece aqui que precisa viver e voltar ao primeiro amor coloque a mão no coração quem reconhece que precisa valorizar o sacrifício de Jesus na cruz e recebê-lo nesta manhã como Senhor e Salvador eu novamente Senhor nós estamos aqui na tua presença Senhor e nós não entendemos este amor nós não entendemos a loucura deste amor mas nós estamos aqui Senhor diante de ti com a mão no nosso coração sentindo palpitar Senhor do coração bombeando Senhor aqui o sangue declarando Senhor que eu estou viva diante de ti e que diante de ti eu reconheço Senhor as minhas fragilidades e as minhas falhas e eu quero lhe pedir Espírito Santo perdoe-me Senhor pelas falhas que eu tenho cometido perdoe-me pela minha religiosidade perdoe-me pela minha rotina de crente perdoe-me Senhor Jesus por agir de forma distante daquilo que o Senhor acredita e eu me comprometo aqui nesta manhã Senhor de andar Senhor Jesus conforme a tua ação e o Senhor ama Senhor aquele que Senhor Jesus precisa e o Senhor ama a mim com todas as minhas falhas e com os meus pecados Espírito Santo eu quero te pedir que o Senhor venha derramar sobre nós a sua graça que o Senhor venha derramar sobre nós o teu perdão e nós Senhor Jesus queremos dizer conte conosco Senhor nesse tempo nós vamos doar o nosso tempo vamos doar Senhor Jesus Cristo dinheiro nós vamos doar Senhor Jesus Cristo o nosso talento 2020 a década desta igreja será um tempo de uma igreja doadora porque o Senhor se entregou por nós assim Pai nós queremos te adorar assim nós queremos te agradecer em o nome do Senhor Jesus digam amém será que você pode aplaudir ao Senhor neste lugar se assente se assente querido